O DJ LA tá ostentando o beat, porra! Que bola do meu caralho, que bola do meu caralho Que bola do meu caralho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, ela tá ostentando o beat, porra! Que bola do meu caralho 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 Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Ela desce o cu quando tu solta o pontinho Caralho DJ, você tá brabinho Jaguar DJ, você tá brabinho Não tem pacingira Caralho DJ, você tá brabinho Caralho DJ, você tá brabinho Cô pra quê? Caralho DJ, você tá brabinho Obrigado.